Já é a Rita agora? Hum, vamos lá, essa história pra mim é uma das melhores histórias do dia. Hoje o Balanço Geral vai mostrar o drama de uma mãe que todos os dias pede pelo filho. Uma mãe que há quase 50 anos procura pelo filho todos os dias. Olha a luta dessa mãe, 50 anos quase. A história que eu vou trazer hoje pra você é para o que você tá fazendo pra assistir comigo. A história da Rita. Se não é uma das principais histórias do dia, eu não sei de mais nada. A Rita era casada e teve que sair de casa depois de ser ameaçada pelo próprio marido, ameaçada de morte. Aqui está a Rita na época em que ela era casada. Ela não aceitava as traições, as humilhações que ela sofria e ela disse que foi agredida. A gota d'água foi quando o marido levou a amante pra dentro de casa. Rita não aceitava aquela situação e ela acabou sendo expulsa, ela foi ameaçada. Pra não ser morta, ela saiu de casa e não conseguiu levar o filho. Eram outras épocas, outros momentos. E essa mulher foi embora e deixou o filho pra trás. O filho que ela tanto amava, o pequeno Reginaldo. Aqui está a foto do bebê. Quando ela foi embora, ele era um bebê. Reginaldo tinha um ano e meio de idade. Se a gente colocar 50 anos, hoje Reginaldo está com 51 anos. E a Rita está aqui, telespectadora do Balanço Geral, firme e forte. Rita saiu só com a roupa do corpo, porque foi ameaçada. O marido estava em outra. A Rita então pegou carona na estrada, saiu do Paraná e veio aqui pra São Paulo. Porque eles tinham vivido aqui em São Paulo e foram morar no Paraná. Ela disse que o marido mudou lá no Paraná, mudou a cabeça dele. E aí ela voltou pra São Paulo. E aqui em São Paulo ela reconstruiu a vida com a ajuda de parentes e amigos. Rita é uma sobrevivente. E ela não passa um dia sem lembrar do filho, sem procurar por este filho. A Rita hoje pede ajuda aqui pro Balanço Geral. Mas, na década de 80, ela era ouvinte de um grande comunicador do rádio brasileiro. Na década de 80, e eu me lembro bem dessa época, porque eu sempre fui apaixonado por rádio. Nós tínhamos e temos até hoje esses grandes comunicadores. Mas o rádio com Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa e ele, Eli Correia, João Ferreira. Outros grandes nomes, são muitos nomes. E ela chegou a pedir ajuda no programa de rádio do Eli Correia. Lembra do Eli Correia? Oi, gente! A carta escrita por Rita pro Eli Correia Foi lida ao vivo pelo apresentador no ano de 1986. Infelizmente, não deu certo. O filho não foi encontrado. Por isso, ela continua esta luta. De 86 pra cá, muitos anos se passaram. Ao todo, quase 50 anos. A Rita continuou sem notícias do filho. Agora ela conta com a força do balanço geral pra encontrar o Reginaldo. E sabe o que nós fizemos? Nós convidamos o Eli Correia pra participar com a gente E ele vai ler novamente a carta Pra gente tentar encontrar o garotinho Que hoje já é um adulto. Onde está o filho da Rita? Eu quero que você assista comigo a essa reportagem Se a gente encontrar este homem, hoje Vai ser um dos momentos mais marcantes da história Deste programa, da história da televisão. Vamos lá. Quem vê Dona Rita assim, conservada, aos 75 anos Disposta, nem imagina a angústia que ela guarda no peito A aposentada vive um drama há 49 anos Uma tristeza que só quem é mãe consegue entender mais profundamente É dia das mães, eu entro num desespero Eu choro, amanheço o dia e não ligo a televisão Me dá depressão Teve um ano que eu fui parar no hospital Dona Rita é uma sobrevivente Vítima de um homem violento e traidor Em 1970, aos 21 anos Casou-se com Luiz Gonzaga Muniz Da União, nasceu Reginaldo da Silva Muniz O filho que Dona Rita teve que deixar pra trás Há 49 anos para escapar da morte Eu devia ter fugido Quando estava com ele na barriga, não era? Se eu tivesse matado, nem história eu estava aqui pra contar Se eu tivesse ficado lá, era capaz de ter acontecido isso Motorista de caminhão, o marido de Rita não parava em casa E até levava a mulher em algumas viagens Mesmo assim, esses trajetos eram recheados de traições Rita acabava descobrindo, mas se reclamasse, era agredida e ameaçada A mulher ficou grávida e mesmo assim, as agressões continuavam A gota d'água foi quando ela, já com o filho nos braços Teve que aceitar a amante do marido dentro de casa, dormindo na cama do casal Uma vez que ele chegou lá, ele falou assim, ó Eu vou deitar com meu filho e com fulana de tal que tá aqui já Tô te falando pra você não ficar sabendo E você não arruma barraco não, porque senão eu vou matar as duas, jogar no rio E pegou na mão do meu filho, foi a última vez que eu vi ele Pegou na mão o dia dele e saiu assim, e pronto, é hoje Rita não aguentou mais aquela vida de agressões e humilhações E resolveu fugir, mas se levasse o filho, o marido a matava Então só com a roupa do corpo e nenhum dinheiro, ela saiu do Paraná e caiu na estrada De carona em carona veio parar em São Paulo e se abrigou na casa de parentes Foi em busca de emprego, trabalhou sempre em casa de família como empregada doméstica E foi assim que ela construiu a vida, inclusive construiu essa casa também, sozinha Mas nunca, nem um dia sequer, esqueceu do único filho, Reginaldo Rita lembra que tentou de tudo pra encontrar o filho Em 1986, chegou a mandar uma carta para o radialista Eli Correia, contando toda a sua história Na época, Eli leu a carta de Rita durante o programa ao vivo Oi gente, sessão líder, que saudade de você Mais uma história que a vida escreveu Eli Correia, sou grande ouvinte do seu programa Te ouço todos os dias e não perco a sessão Que saudade de você E é através do seu programa que eu quero encontrar o meu filho São 15 anos de sofrimento 15 anos pensando no meu filho Não escrevo toda a minha história Porque daria uma novela Mas uma novela assim Para durar uns 3 anos Meu filho com um ano e meio Ainda mamava no peito Quando um dia Meu marido chegou com outra mulher Para morar comigo Na mesma casa Eu não aceitei E ele então disse Eu vou matá-la Se você não aceitar Eu vou matá-la E falou para o meu pai Fala Fala aí, ó Para ela Que some, hein Que desaparece Eu vou dormir com a outra aqui Eu vou dormir com a outra aqui Vou passar a morar com a outra aqui Só faltamos Rasgar a criança no meio Porque Ele disse que o meu filho teria que ficar E eu queria levar o meu filho Bom, acabou me jogando para fora de casa E falando Que quando ele acordasse Não queria me ver Leu Leu umas 3 a 4 vezes Teve nenhum retorno? Nada aí Não teve nenhum retorno As lembranças ficam guardadas Numa caixa de sapato Dona Rita mostra foto por foto E lembra cada momento Ela estava grávida de quanto tempo? Mais ou menos 3 meses e meio Por aí Essa Que apareceu Sim, o neném Meu neném Com 4 meses Olha, apareceu Um fotógrafo fazendo uns binocinhos Corri lá e falei Moço, faz uma fotinha aqui para mim Se eu não faço isso Não tinha nada Mas tem uma foto Que ela tem guardada Porque uma amiga conseguiu pegar Escondida do ex-marido de Rita Nela Reginaldo aparece Num cavalo de madeira Com cerca de 5 anos de idade Aí ela disse Nossa, que quando eu recebesse aquela foto Ela disse que ficou tão agoniada No dia Pegou a foto Olhou e disse Luiz, me dá essa foto Ele falou Não Ela pegou a foto Falou Vai dar de qualquer jeito Porque eu vou levar Enfriou aqui Depois de 3 anos A bichinha veio em São Paulo Ver os filhos Que moram por aqui E trouxe a foto para mim Hoje, esse menininho em cima do cavalo de brinquedo Já é um homem Dona Rita nunca mais soube dele Do ex-marido agressor Ouviu falar até que ele já morreu Mas não tem certeza A única certeza que ela tem É que não quer partir dessa vida Sem reencontrar o filho Reginaldo Toda vida eu pedi a Deus Não me deixe ficar doente Morrer sem ver meu filho Isso seria o presente maior da minha vida Que eu ia ganhar Não quero mais nada Não quero mais nada Olha Eu acredito na força do jornalismo da Record O meu interesse nessa reportagem É um só Rita encontrar o filho Tanto é que nós fizemos um pedido logo cedo Para que essa reportagem fosse recebida Também lá na Record No Paraná Porque a família Estava em São Paulo E aí eles mudam para o Paraná No Paraná Acontece toda esta confusão E no Paraná Ela Sai de casa Só com a roupa do corpo Deixa o filho Porque ela diz que foi ameaçada Ela entra em um caminhão de carona Vem para São Paulo E aqui ela reconstrói a vida Repare que quando ele correia Lê a carta E ele leu desta mesma maneira Em 1986 Ela já dizia ali na carta Que estava procurando pelo filho Há 15 anos Não é isso? 15, 16 anos Em 1986 Ou seja Esta mulher procura Por este filho Desde 1971 Nós estamos em 2021 50 anos 1986 Lombardi Ela manda esta carta Para ele Correia E ele era O principal nome do rádio E ele lê esta carta Hoje Ele leu de forma brilhante Da mesma maneira Vou pedir até para colocar novamente Veja o momento em que Ela relata na carta Que teve que fugir Às pressas Porque estava com medo Inclusive de ser Morta Não sou eu quem estou dizendo É a Rita Que colocou isto na carta No ano de 1986 Na voz de Eli Correia Vamos ouvir Eli Correia Sou grande ouvinte Do seu programa Te ouço todos os dias E não perco a sessão Que saudade de você E é através do seu programa Que eu quero encontrar o meu filho São 15 anos de sofrimento 15 anos Pensando no meu filho Não escrevo toda a minha história Porque daria Uma novela Mas uma novela assim Para durar uns 3 anos Meu filho Com um ano e meio Ainda mamava no peito Quando um dia Meu marido chegou Com outra mulher Para morar comigo Na mesma casa Eu não aceitei E ele então disse Eu vou matá-la Se você não aceitar Eu vou matá-la E falou para o meu pai Fala Fala aí Para ela Que some Que desaparece Eu vou dormir Com a outra aqui Eu vou dormir Com a outra aqui Vou passar A morar Com a outra aqui Só faltamos Rasgar a criança No meio Porque Ele disse Que o meu filho Teria que ficar E eu queria levar O meu filho Bom Acabou me jogando Para fora de casa E falando Que quando ele acordasse Não queria me ver Bom Essa pauta Do Daniel Duran Ela é muito interessante Porque Se essa mãe Encontrar este filho Depois de 50 anos Você entende A grandiosidade disso O feito disso Uma mulher Que já deveria Ter perdido As esperanças Mas quem sou eu Para falar para ela Desistir Jamais faria isso Uma mulher Que já poderia Ter desistido E tocado A vida dela Mas a esperança Não pode morrer Eu vou pedir agora Lombardi Por gentileza Para a gente Colocar as fotos Porque alguém Esse menino Ele se chama Reginaldo Hoje Hoje um adulto De 50 52 anos Ele continua Chamando Reginaldo Porque já tinha Certidão de nascimento Ele já era um menino Integrado A família Não é aquele menino Que foi tirado Da mãe Ou do pai E muda o nome E fica mais difícil Não Reginaldo Tem este nome Então ou ele está assistindo Ou alguém que conhece Que viu essa foto Se lembra Vai entrar em contato E nós vamos ter novidades Obrigado ao Marcão Que trabalha com a gente aqui Por ter feito o contato Com o grande Eli Correia Ô Gotino Essa carta foi lida 35 anos atrás 35 anos atrás Ela foi lida E nessa época Já fazia 15 anos Que ela procurava o filho Então eu acho Que esse filho Se contaram Qualquer outra história Para ele Porque ele era muito novo E o pai deve ter contado Outras histórias Essa reportagem Essa carta Esses detalhes todos Mudam completamente Essa história Ele vai Vai fatalmente Vai ser contatado Ele vai saber disso E olha Não tenho dúvida Como você sempre fala Eu acredito No jornalismo da Record E a gente vai ter Novidade logo Porque essa mulher Precisa reencontrar Esse filho Vamos lá Vou colocar agora O telefone O nosso WhatsApp Para esse Para esse caso Para essa história Mas se você tem Uma sugestão de reportagem Uma história Para contar Você também pode nos procurar Mas não faça isso agora Faça depois Faça mais tarde Agora vamos deixar o espaço Para o Reginaldo Para quem conhece O Reginaldo Para que amanhã Ou mesmo hoje ainda A gente possa voltar aqui Com uma novidade Para essa mãe Vai alegrar demais O nosso coração Se esse Reginaldo Aparecer Torço muito Oro por isso Oro por isso Obrigado.